Oi, 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 belezinha, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso humilde canal, antes de mais nada, deixa aquele like fortalecedor e se inscreva, obrigada. Fala galera, dessa vez eu venho trazer um vídeo simples, mas que pode te ajudar bastante. Às vezes nós gostamos de alguma foto, mas a foto ficou escura e mal dá pra ver as pessoas na foto. Nesse vídeo vou te mostrar um aplicativo muito bom pra aclarear a sua foto. É bem fácil de usar. Se você usa o Android, vai até o Google Play Store, e procure pelo aplicativo chamado Snapseed. Agora instale esse aplicativo. Eu já tenho ele instalado. Beleza. Agora vá até a galeria de fotos do seu celular e selecione a foto que você quer clarear. E aperte aqui nesse desenho de compartilhar. Agora selecione o aplicativo que você acabou de instalar. O Snapseed. Agora, com a sua foto aberta no aplicativo Snapseed, aperte aqui embaixo em ferramentas. Agora você vai apertar aqui em ajustar imagem. Aqui nessa parte você pode apertar nesse botão aqui embaixo para selecionar as ferramentas. Ou então você pode simplesmente passar o seu dedo na tela do seu celular fazendo movimentos pra cima e pra baixo para selecionar as ferramentas. Depois que você selecionar a ferramenta, é só você passar o dedo na tela movendo o dedo pra esquerda ou pra direita para alterar os valores. Para clarear uma foto, você precisa aumentar o brilho, a atmosfera e a sombra. Depois que você terminar de clarear a sua foto, é só apertar ali embaixo do lado direito para salvar as alterações feitas. Agora, ali na parte de cima do lado esquerdo, aperte no botão concluído para salvar a sua foto. A foto ficará salva na sua galeria de fotos em uma pasta chamada Snapseed. Então é isso pessoal. Espero ter te ajudado. Deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.